Olá pessoal, graça e paz, que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos aqui hoje mais uma vez no cantinho do Artista Gospel e hoje em homenagem ao Dia das Crianças recebendo o nosso quadro nada mais nada menos que Anny Vini. Oi meninas! Olá Rosa, é um prazer imenso estar aqui com você nesse quadro que está sendo um sucesso e é um prazer estar aqui dividindo um pouquinho da nossa história com você aí de casa. Anny, tudo bem com você? Tudo! Eu fiquei sabendo que ela está um pouquinho dodói hoje, mas vamos lá. Anny, o pessoal de casa vê vocês na televisão vocês são crianças talentosíssimas que o povo goiano aprendeu a amar só que o pessoal não conhece vocês, não sabem da vida de vocês vocês são irmãs, qual a idade de vocês conta um pouquinho da vida de vocês, da rotina de vocês para o pessoal de casa. Sim, Rosa, nós somos irmãs e eu tenho 10 anos e eu tenho 13 anos e a gente, assim, a nossa rotina é uma rotina comum como de qualquer outra criança, sabe? Vai para a escola, brinca, se diverte e lógico, também tem um tempo para fazer tarefa mas a única coisa diferente que tem na nossa rotina é que a gente sempre tem aquele tempo para gravar o programa eu vim aqui no Novo e Queto, assisti você aqui, né? Crianças, eu estou vendo aqui esse CD maravilhoso, lindo, lindo você é de casa, que ainda não adquiriu, adquira, muito bom e é o primeiro CD de vocês? É, esse é o nosso primeiro CD, a gente fez ele, assim, para criança porque na época a gente era pequenininha e a gente vai lançar agora o nosso novo CD Ah, é, estou sabendo do novo projeto conta para a gente desse novo projeto estou sabendo que tem participações especialíssimas, né? Sim, o nosso novo CD está com uma participação muito especial que é a participação do Fernandinho ele que é um homem de Deus um homem, assim, que falou assim eu vou gravar essa música com vocês eu vou arranjar um tempo para gravar e gravou e foi uma bênção e as composições do nosso CD estão maravilhosas Quem são os compositores? Tem o Anderson Freire que compôs várias músicas da Aline Barros tem também o Silas Jr ele que compõe a maioria das músicas da Aline Barros do CD infantil delas, Aline Barros de Companhia e também tem a participação do Gui Franco homem muito abençoado muito abençoado do Léo Brandão e também vai ter uma composição minha nesse CD que legal, pessoal a minha primeira composição e o nome do CD vai ser Herdeiros porque a mensagem dele é mostrar que todos nós se fizermos alguma coisa para salvar pessoas vamos conseguir herdar alguma coisa no reino do céu que lindo, pessoal um parabéns, né? vocês que já são duas crianças, né? e já tem esta consciência, né? parabéns obrigada tem o que mais de novidade? tá sabendo aí? um negócio aí de premiação? como que é? nossa, gente no final do ano dia 12 de dezembro nós vamos estar recebendo um prêmio lá no Rio de Janeiro de Cantoras Mirim Revelação nossa, que lindo uma bênção a gente está orando esse é um dos nossos objetivos mas a gente quer muito mais que em nome de Jesus a gente vai conseguir e assim a gente andou batalhando muito nesse primeiro CD a gente está batalhando muito nesse segundo e assim infelizmente o nosso segundo CD não vai ficar pronto até o dia da premiação mas a gente vai estar levando alguns CDs promocionais para mostrar um pouquinho sabe? para dar aquele gostinho que gostinho e quando fica pronto o CD? vai ficar mais pronto mais ou menos lá para o mês de março mês de março de 2012 ok muito bem estaremos aqui ansiosos para ver esse novo CD que eu tenho certeza que vai ser um sucesso amém, verdade e aí pessoal agora chegou a hora mais esperada do nosso quadro que é a hora da nossa capelinha né crianças? em homenagem às crianças você faz essa capelinha agora? é isso mesmo em homenagem às crianças a gente vai fazer essa capelinha porque essa música fala que nós crianças somos a esperança do nosso país e se um adulto for como uma criança herdará o reino dos céus vamos lá? amém que lindo mesmo sendo criança sei que Jesus me escolheu hoje a barriga da mamãe ele me chamou parabéns 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 por onde eu passar crescer um vaso agora em suas mãos amém Jesus vai te usar para fazer a diferença nessa geração que lindo crianças que lindo parabéns Anny parabéns que Deus continue abençoando vocês que Deus continue direcionando vocês neste caminho tão lindo que vocês estão escolhendo para a vida de vocês amém e vamos dizer tchau para o pessoal de casa deixa uma mensagem para o pessoal de casa que eles estão aqui ansiosos para ver vocês agora deixa essa mensagem para a gente olha eu queria falar para vocês que não importa o tamanho ou o valor do presente que você ganhou mas sim o amor que Deus tem por você que Deus é só você ter fé que Deus que Deus irá fazer muitas coisas na sua vida essa é a minha mensagem para todos vocês que estão nos assistindo que lindo você Vini então criançada eu queria dizer que você foi escolhida pelo nosso Senhor Jesus para fazer a diferença assim nessa idade talvez que você tem 8, 9 anos e pensa assim ai eu sou muito pequena ainda para falar de Jesus deixa eu curtir um pouquinho a minha vida tal mas Jesus quer que você faça a diferença agora nesse amiguinho seu que talvez ele é excluído ninguém gosta dele porque talvez ele é gordinho ele é magrinho então o seu papel é falar de Deus para ele porque talvez esse coleguinha seu que está triste que é ofendido que está sofrendo bullying talvez ele um dia te assalte na rua quando você for adulto então deixa o Deus entrar no seu coração e deixa ele te usar para salvar a sua geração amém que lindo que você de casa tenha curtido essa entrevista linda com a Anivine e que Deus possa abençoar a casa de vocês e a gente volta tchau gente beijos é tchau 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 Obrigado.